Música Trocar de profissão depois que você já está há alguns anos em um determinado setor não é nem um pouco fácil, mas o empresário Clodoaldo sempre gostou de encarar os desafios da vida e resolveu se tornar um instrutor de autoescola Isso ocorreu no final de 2001, onde eu encontrei uma oportunidade de fazer um curso de instrutor de trânsito e ao estar ministrando as aulas, na parte prática, senti que tinha mais oportunidades Diante disso, fui para o curso teórico, ministrando aula, conversando com alguns alunos a necessidade e a carência de formação de condutores na região específica do Aricanduva onde eu fiz o que, encontrei uma oportunidade e ali eu abri minha primeira empresa no caso a autoescola Paizinho em 2004 e de lá para cá eu venho constituindo e hoje com 13 anos de mercado hoje com 6 unidades, fazendo com que torne a formação de condutores um pouco mais simples, sem complicações E depois que ele já estava envolvido com esse setor, o sonho de se tornar um empreendedor começou a falar mais alto e a sua atuação começou a crescer ainda mais na região Como empresário, eu acredito que para poder se manter nesse mercado tem que estar sempre buscando se atualizar constantemente em questão tecnológica em questão de treinamento dos seus colaboradores para que isso possamos ser um diferencial no nosso dia a dia e assim conseguir chegar na nossa excelência E de acordo com o empresário Clodoaldo, pessoas que vivem com algum tipo de doença podem trocar a sua carteira de motorista O benefício visa facilitar a vida de quem convive com algum tipo de deficiência E para isso se tornar realidade, foi preciso investir também em um veículo adaptado Quanto à habilitação CNH especial, que hoje é conhecida somente para as pessoas que têm parte do corpo afetado sendo que seguindo a legislação, outras pessoas também têm esse direito que é o caso das pessoas que têm uma hernia de disco, um problema de coluna ou até mesmo um AVC e outras doenças mais O papel da autoescola é conduzir este candidato a poder obter a sua CNH conduzindo ele a todo o processo, trâmite de autoescola junto ao DETRAN É isso Na opinião do empresário, para que uma autoescola cresça no mercado ela precisa acompanhar a tecnologia e todas as exigências da lei Quanto ao simulador de direção, hoje já é uma realidade aqui em São Paulo Hoje a gente percebe que devido a alguns alunos sempre quererem umas facilidades e de antes que vem as burocracias, sempre tende a se recusar Mas percebemos no decorrer do dia a dia e dos meses que o simulador está sendo uma ferramenta de uma importância muito grande na formação dos condutores Fazendo com que ele chegue nas suas aulas práticas com um pouco mais de informações e mais clarezas e tendo uma visão um pouco melhor do que é uma habilitação e do momento que estamos passando hoje em São Paulo na formação de condutores Quanto a essa questão desse universo da autoescola, eu percebo que muita gente encontra muita dificuldade Vem numa autoescola hoje procurar os serviços e vem com alguns paradigmas anteriores dizendo que tem medo ou até mesmo acha que é difícil daqui ou dali Percebo nessa experiência que tenho que a maioria dos alunos para o qual eu me deparei eu senti que na verdade não tem medo, na verdade tem falta de habilidades na direção e isso cria uma falta de insegurança diante do desafio de tirar sua habilitação porque já vem com muitos mitos anteriores, sendo que na verdade o que? Está faltando conhecimento técnico e habilidade para poder fazer com que o trânsito seja mais seguro e confiante para eles Ele ainda afirma que para vencer profissionalmente é preciso romper todas as barreiras e não deixar o medo ser mais forte que os seus próprios sonhos Quanta dica para aqueles que vão fazer a prova final? Eu dou cinco dicas interessantes Primeiro fazer uma alta análise de si mesmo Respondendo as cinco perguntas Como é que você está na sua saída? A sua parada? A sua subida? A rampa? A baliza? O estacionar? Como é que você está diante disso? Acho que quando você responde essas cinco questões dentro de si mesmo você está fazendo uma alta análise de si mesmo e vê se você está com condições e condições de fazer a prova O que você está com condições de fazer a prova final do que você está com condições de fazer a prova final do que você está com condições de fazer a prova final do que você está com condições de fazer a prova final do que você está com condições de fazer a prova final do que você está com condições de fazer a prova final do que você está com condições de fazer a prova final do que você está com condições de fazer a prova final do que você está com condições de fazer a prova final do que você está com condições de fazer a prova final do que você está com condições de fazer a prova final do que você está com condições de fazer a prova final do que você está com condições de fazer a prova final do que você está com condições de fazer a prova final do que você está com condições de fazer a prova final do que você está com condições de fazer a prova final do que você está com condições de fazer a prova final do que você está com condições de fazer a prova final do que você está com